Essa turma ficou surpresa ao ver pela primeira vez animais que antes boa parte deles só tinha visto pela internet ou pela TV. Uma viagem de Orleães até Maracajá para ver de perto um dos parques ecológicos mais bem estruturados e conservados do estado. O parque é bem legal, a gente conheceu os macacos, a gente fez trilhas, a gente estava conhecendo os animais que tem tartaruga, coelho, pássaros. E também aqui é um lugar muito bom para fazer passeio em família, piquenique, sair com os colegas. Eu acho muito legal e divertido porque, aliás, você vê a natureza, ficar junto com o meio ambiente, você aprende muitas coisas novas também. Neste espaço de mais de um milhão de metros quadrados se escondem tesouros da fauna e da flora. O parque ecológico está sob nova administração e sob comando de alguém que conhece bem essas terras. Lá em 1990, quando assumimos a prefeitura, que foi em 89, nós víamos nessa mata aqui um potencial turístico. E em abril de 90, nós decretamos a área de utilidade pública e através da lei 224 de 8 de maio de 90, foi criado o parque ecológico Maracajá. E com os recursos eram bastante minguados, na época eram 94 hectares, nós conseguimos indenizar a metade, perdemos a eleição seguinte e quem nos sucedeu não valorizou esse ambiente aqui. Em 97, voltamos novamente e começamos a investir. E em 2002, nós inauguramos o parque ecológico Maracajá. Totalmente reformado, o parque ecológico pretende se destacar ainda mais no cenário turístico de Santa Catarina. O pessoal vendo, visitar, ver os animais soltos na natureza, ter contato com a mata, então isso é muito importante. E eu me sinto muito à vontade aqui porque eu gosto disso aqui e a gente quando gosta, a gente sempre faz melhor. E aí E aí E aí E aí E aí